Centenas de peças de carros foram encontradas num depósito na Zona Leste da capital. É notícia chegando daqui de São Paulo, a suspeita é que a quadrilha roubava, desmanchava os veículos para vender as peças. Olha que maravilha! Em uma das avenidas mais movimentadas da Zona Leste da capital paulista, uma pequena placa na porta avisava que no local era um ferro velho. Mas a polícia descobriu que era apenas uma fachada. Na verdade, ali funcionava um desmanche de carros roubados. O vídeo mostra como era o interior do desmanche. Ali os policiais encontraram um container cheio de peças. Pedaços de veículos estavam por todos os lados. Os investigadores encontraram ao menos seis blocos de motor de veículos roubados. O delegado responsável pela operação mostra como funcionava o desmanche. Aqui é um local, cemitério de veículos, a gente pode dizer assim, um monte de peças de veículos roubados e contados. Aqui é um local onde tem resto de peças, de placas de veículos que eles queimam, incineram para não ter identificação. Nesse container aqui, diversas peças de veículos, dois detidos, bloco de motor, um queixa de roubo curto, carrinho de bebê, peças de carro. O desmanche funcionava neste endereço na Avenida Rio das Pedras, no Jardim Aricanduva, Zona Leste de São Paulo. A polícia chegou até o local depois de denúncias. Ali, duas pessoas foram presas, Viviane Aparecida Ferreira e Marcos Henrique Ferreira. Os dois, que não tinham passagem pela polícia, agora vão responder por receptação.